Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos nós aqui para a nossa revisão de conteúdo, né, revisão de história, para vocês fazerem aí o TD de história de vocês, tá bom? A nossa primeira revisão da semana, né, porque matemática e português. Geralmente a tia Diana traz uma revisão, mas foram aulas porque a nossa resolução vai ser ao vivo e vai ser show. Então, aqui para a semana, né, hoje, terça-feira, a nossa primeira revisão, revisão de história. No TD de vocês, a gente está falando sobre as modificações das profissões. Já tivemos uma videoaula e a tia Diana vai fazer aqui uma breve revisão para ajudar vocês aí na execução do TD de vocês, tá bom? Então, não sei nem para onde é que eu vou. Vamos lá, gente. Nós vimos, né, em explicações passadas e agora, né, a gente vai ver novamente que o trabalho é muito importante para todas as pessoas. É importante para o desenvolvimento do país, de uma cidade, é importante porque é através do trabalho que se gera renda para sobrevivermos. É isso mesmo. Tanto a profissão, as profissões que existem, né, é importante para desenvolver um país, para a economia, mover a economia desse país, de uma cidade, de um estado, né, de um bairro, de uma rua. Enfim, gente, é através do nosso trabalho, né, que nós recebemos um benefício para o nosso, para a nossa sobrevivência. Então, é de fundamental importância o trabalho, né, por todos esses motivos aí mostrados para vocês. E o trabalho, o trabalho, ele pode ocorrer de duas formas, trabalho formal e o trabalho informal, que é aquele exercido pelas pessoas que são chamadas de autônomos. Mas a gente vai conversar primeiro sobre o trabalho formal, que é aquele em que o trabalho é exercido com carteira assinada, tá? E de acordo com a legislação trabalhista vigente e, portanto, assegurando ao trabalhador todos os direitos a que faz juros. Por exemplo, os direitos, contribuição à seguridade social, retenção de imposto de renda, quando houver base de incidência sobre o salário, deposto dos FGTS, né, que é o fundo de garantia ao trabalhador, as horas, hora extra, as férias, o próprio salário. Quando aumenta o salário, então, tudo isso é registrado na carteira de trabalho de todo trabalhador, certo? As férias, gente, as férias, quando a gente fica de férias, todo, né, a gente começou lá na videoaula, que os pais de vocês trabalham, ainda não tiram férias, então, aquilo ali é anotado nessa carteira de trabalho que o seu pai, né, pela profissão que ele exerce, ele trabalhou o ano todo e ele tem 30 dias, é direito dele, 30 dias é para gozar, né, de férias sobre todos aqueles outros dias trabalhados ao ano todo. Então, isso se chama as férias. E isso é assegurado, é um direito, é um dever, né, do empregador colocar na nossa carteira sobre esse direito que nós temos, tá bom? De assegurar esse direito. Por isso que o trabalho formal, todo ele que é exercido com a carteira assinada, se ele não for exercido com a carteira assinada, ele deixa de ser formal e passa a ser informal, tá? Aquele trabalhador que não tem a sua carteira assinada, ele não tem muito, ele não tem esses, todos esses direitos que a tia Diana conversou aqui. Bom, sabendo disso, né, eu vou falar sobre a carteira de trabalho, que é o documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza, todas aquelas anotações são registradas nela, a atividade que esse profissional realiza é anotada nela, o aumento de salário é anotado nela, as férias e o tempo, gente, o tempo de serviço, dois anos, um ano, então, tudo isso é anotado na carteira de trabalho, que é isso aí que vocês estão vendo aí, esse documentozinho azul. A carteira de trabalho é um documento de fundamental importância porque as informações nela contida é que vão assegurar ao trabalhador todos os seus direitos citados ali, certo? Essa é a importância da carteira de trabalho, questão do nosso TDI, tá? Na carteira de trabalho, outra questão de TDI, devem constar informações pessoais como o nome da pessoa, que é o registro da própria assinatura, né, que a gente assina, a fotografia dessa pessoa, a filiação, que são os dados pessoais, seu nome completo, nome do seu pai, nome da sua mãe, número do registro de nascimento, então, isso aí também tem que constar lá na carteira de trabalho, e o número de inscrição, que é um númerozinho, gente, que registra você como profissional, como trabalhador, nos órgãos competentes ao governo, tá? Então, é o número de inscrição que a gente chama, chamado de NIS, né, que os trabalhadores têm esse número, tá certo? Número de inscrição social, isso mesmo. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos dos trabalhadores formais, que trabalham em empresas, recebem seus salários e têm suas carteiras assinadas. As pessoas que trabalham em supermercado, né, caixas, repositor de materiais, gerente de lojas, né, de supermercado ou de lojas, a secretária, como eu tô mostrando aí pra vocês, ela trabalha pra uma empresa ou pra alguém, ela tem que ter sua carteirazinha assinada. Professores da rede particular, no meu caso, pessoas que trabalham em empresas de marketing, né, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo da tia Diana, aqui, é, pessoas que trabalham em empresas também, gente, ó, como vocês dizem, até o rapaz aqui com o crachazinho, empresa de comunicação, telejornais, né, e aqui motorista de ônibus, ó, motorista de ônibus também são pessoas que trabalham com carteira assinada e várias outras profissões, tá? Muitas outras profissões também que são, se encaixam aí nos trabalhos formais. E o trabalho autônomo é aquele em que as pessoas trabalham por conta própria e não se utilizam da carteira de trabalho, gente. Então, essas pessoas não têm esses direitos assegurados. E eles são chamados de trabalhadoras liberais, gente. Nesse caso, olha, o vendedor, né, ambulante nas praias, nas praças, né, onde a gente tá numa pracinha, tem na rua, né, tem eles também. As pessoas que trabalham em casa, vendendo, né, as marmitarias, lanchonetezinhas caseiras, também não são pessoas que trabalham com carteira assinada. Os feirantes, né, tanto de verduras como de roupas, né, todo tipo de feirante. Também eles trabalham livres, mas eles não têm esses direitos. E, mais ou menos, e os entregadores, né, pessoal, que hoje tá muito em evidência essa profissão dos entregadores, que eles também, eles prestam serviço, são eles mesmos, né. Eles se cadastram em alguma rede de entregas, mas eles não têm, assim, a carteira deles assinada. Eles trabalham por conta deles mesmos, no próprio, é, transporte deles. Geralmente, a gente vê que tá muito em evidência, né, o entregador de bicicletas, né. E eu, é, devo, é, parabenizar essas pessoas que, né, trabalham dessa forma. Porque, além de contribuir com o meio ambiente sem a poluição de veículo, eles têm uma vida saudável, né, têm uma vida saudável e mostram que não tem tempo ruim pra eles. Porque eles estão aí, ó, no mercado de trabalho normal. Não é isso? Bom, e é isso, meus amores, né, a revisão bem em cima de todas as questões do TD de vocês. Tenho certeza que vocês vão tirar um 10, tá? Então, é isso. Bons estudos, boa realização de TD e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.